Estava caminhando pela rua Quando de repente meu olhar cruzou com teu olhar Era meia-noite, meia ou quinze pra um, eu não sei Não dá para lembrar, não dá Tudo que eu sei que eu me lembro é que desde aquele dia Eu procuro loucamente te encontrar Não suporto mais a solidão Tá difícil sem você Minha vida ficou sem razão Não dá mais pra segurar Sem limites pra sonhar Em cada amor, o sonho de ser feliz Em cada amor, o sonho de ser feliz Pois é, em cada amor, o sonho de ser feliz Em cada amor, o sonho de ser feliz Estava caminhando pela rua sem motivo nenhum Pra eu esquentar a cabeça Quando de repente meu olhar cruzou com teu olhar Era meia-noite, meia ou quinze pra um, eu não sei Não dá para lembrar, não dá Tudo que eu sei que eu me lembro é que desde aquele dia Eu procuro loucamente te encontrar Não suporto mais a solidão Tá difícil sem você Minha vida ficou sem razão Minha vida ficou sem razão Não dá mais pra segurar Sem limites pra sonhar Em cada amor, o sonho de ser feliz Em cada amor, o sonho de ser feliz Pois é, em cada amor, o sonho de ser feliz Em cada amor, o sonho de ser feliz É, em cada amor, o sonho de ser feliz Em cada amor, o sonho de ser feliz Em cada amor, o sonho de ser feliz Pois é